Estamos aqui então para o último episódio de Angry Birds no Minecraft, exatamente meu parceiro, e hoje estamos aqui na última fase onde vamos desbloquear também o último personagem e o mais poderoso de todos, porque ele é gigantão, entendeu? Exatamente, parece o Hulk vermelho Ele é tipo eu e o Lan junto, né, basicamente, assim, é tão grande que ele é Isso aí, isso aí Ele dá uns três passos do Red aqui Tá, e dessa vez, né, a gente tem que tentar recuperar todos os ovos nossos aqui, dos nossos parentes aqui do jogo E, meu Deus do céu, cara, que lugar bizarro, Luan Meu Deus, olha, se a gente coloca fogo nisso daqui já era É verdade, né? Ô, peraí, se eu virar o bomba aqui, o que acontece? Calma aí, ó Eu acho que não funciona, não Será que não funciona? Não funciona Ah, não funciona mesmo, porque se funcionasse, tá maluco É verdade, né, isso é tipo aqueles mapas cheios de TNT Tá, mas olha, o nosso objetivo, Luan, é chegar até aquele shilling para acertar esse balãozão que é o balão do rei, né? Agora... Olha, eu tô vendo que tem uns caminhos muito loucos pra lá, ó Já até sei como é que é, a Estela A Estela, certeza Certeza que é isso Ah, não Olha lá, Nitrão Olha, como é que faz? O quê? Olha ali, tem um caminho pra lá Deixa eu ver É, tem vários caminhos, né? Eu vou com a Estela pra lá, então, vamos ver Tem certeza? Sei lá, acho que dá certo, não Não! É o Chucky, será? Não, ô, Nitro, eu acho que a gente tem que seguir aqui por trás, olha Deixa eu ver Ah, é mesmo, Luan Ué, eu acho Ô, Luan, toma cuidado, Luan Eu acho que o Chucky não é uma boa ideia aqui, não, velho Tá bom, deixa eu pegar a Matilda aqui, ó E acertar lá o... Não, porque se for parar pra ver o Chucky e sair voando pra cá, ele morre na hora, né? Eu acho, né? É Ai, meu Deus Sai de perto, seus porquinho pilantra Boa E você, agradão Ai, esse é forte, Luan Cuidado com esse E o esposo da... Ai, ele me jogou Ele me jogou pra longe Ai, que bom que você derrubou ele, Luan Boa Beleza Tá, agora é o Chucky, agora Vamos lá Oh, não Ô, que difícil, cara Calma aí Ai, eu volto pra cá, que legal Beleza Calma aí Nossa Ai Eu caí aqui Cara, é muito difícil Meu Deus Ai, toma cuidado Ai 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 Ó A gente tá no último episódio do negócio aqui, da série E agora que eu reparei que, assim, quando a gente olha pra baixo, dá pra ver a mãozinha deles Olha Olha Eu não sabia, você sabia disso, mano? Tipo, se você olhar pra baixo, dá pra ver o corpo deles Você também não sabia? Eu não sabia não Caraca No último episódio, descobre isso Meu Deus Beleza Tá legal Calma aí, que é meio complicado Tem muitos caminhos aqui, gente, pra gente poder ir Eu vou com a Estela, por enquanto, que ela é a mais neutra, assim, né? Defesa, ataque É, pois é Vamos nessa, então, aqui, ó Ai Ah, não, velho Aí, esses daí estão ali Vira a Matilda aí, Luan, rapidinho, pra acabar com eles ali em cima Tá bom Toma Ovada Ah, não, tem que virar o Bomba, tem que virar o Bomba Calma, eu vou virar o Bomba aqui, agora Vira o Bomba Bomba Todo mundo virar Dragão errei, eu errei Calma aí, eu vou jogar ele pra baixo ali, ó Bomba Sai fora Aí, já era Já era, já preciso daqui Beleza, vamos lá, amigo Bomba Ah, peraí, peraí Agora é o Chucky Ô, Luan Oi Será que o último personagem lá, o... Como é que é o nome dele? Lorenzo? Terencio Ah, Terencio Será que ele é maior que esse aqui que a gente tá, o Bomba? Eu acho que é Eu não tinha pensado nisso, não, hein Mas tá, bem, vamos lá, vai Ah, esse daqui é complicado, velho Esse daqui, porque... Ai, passei Precisa fazer meio que um parkourzinho com esse bicho aqui Você é muito ruim É Oxe, eu tô aqui com você também, Luan Como assim? Tô brincando Tá bom, tá bom, vai Oxe, os porcos caem aqui O Morroquismo não pode fazer nada depois, né Aí, ó Já foi derrotado Beleza Ah, esse daqui eu sei Esse daqui eu sei Aí Ó, é só dar um peidinho só que vai? É, é só usar o poder do Red, mano Beleza, eu vou aqui, ó De Estela aqui Vamos lá Corre Eita, nós Defesa Ah, é verdade Eu acho que o que mais vai precisar por enquanto aqui É a Matilda, né A Matilda tá usando bastante, né Ai Sai fora, porcão Vamos lá, Luan Ai Vamos embora, vamos embora Atira, Luan Ai Acabou Ó o porcão lá em cima atirando a gente Tem que ter que plantar? Nitro, vem aqui, Nitro Por quê? Onde você tá? Tem um caminho Tem um caminho aí? Tô chegando Pera aí, Luan Cadê você? Beleza, beleza Ah Você tá me trolando, né, Luan Você tá me trolando, né, Luan Você tá engraçado mesmo Vou acabar contigo, Luan Vai ter briga de Angry Birds aqui, meu filho Eu não vou nem querer saber dos porcos Quero saber de você agora Vamos nessa, vamos nessa Deixa eu ver Ai Calma aí, vamos lá, vamos lá Pera aí Três, dois, um Cheguei Beleza Ah, que é essa porquinha? Aquele porcão tá se achando engraçado, né, amigão? Sai daqui, ô, porcão Pô, aquele porcão não cai, velho Cai Cai Cai, que planta Cadê o porcão? Derrubei ele Tarde demais Já é derrubado o homem Ah, moleque Nitro O que foi? Cuidado Ai O quê? Lá em cima Ai, eu não tinha visto Calma aí, eu vou usar minha Deixa eu ver aqui Ah, vou usar a Estela por enquanto Pô, eu gostei da Estela Você gostou, né, Nitro? É, a Estela é boa demais, eu gosto dela Tá, vamos lá Sai fora, porco Ai, 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 tem Nitro Cuidado Toma cuidado É o rei, o rei tá atirando o TNT Ai Ah, Lua, legal, Lua Legal Toma aqui, minha bolha O porcão você é acertado pela minha bolha mesmo Você viu? Eu acho Não sei, deixa eu ver Acho que não, acho que eu tô viajando Ah, não, é porque você soltou o poder do ovo na hora E eu achei que era Me enganei Tá, vai, vamos pra lá Vamos lá, Lua Bro Eita, não é essa? Calma aí Ai, tem um porco ali, Lua Cuidado, cuidado Ó, desviar dele Vai ser tipo Matrix agora Vamos lá Ai Ai Eu caí Os dois caíram Tá legal Vamos lá Sai fora, porco Sai fora Derrubei o porcão aqui Beleza Vamos lá Aê E aí, os porquinhos Tá comendo uma pizza? Dá uma pizza pro Nitrão também Que eu tô com fome, rapaz Isso, a minha skin tem uma pizza Então eu quero uma pizza Ué, tá legal Eu quero uma pizza O ovo Não tem skin na pizza não Mas eu quero Vamos lá Comida Cadê? Ai, tinha ovo Ai, que legal Peguei Tá, vamos lá, Lua Vamos lá Joia Eita Ah, não, velho Chegamos no estilingue Ah, não, cara Sai fora Deixa eu tirar eles daqui, ó Por pilã Deixa eu tirar eles daqui Tinha dois ali em cima, ali, ó Querendo acabar com a gente Ah, tem uns caras de armadura Deixa comigo Agora é o bom Agora é o bom Vamos lá Sai Boa, boa, boa Não quebrei a armadura dele Por quê? Oxe Sai fora Tem que ser três Aê, molecote Vamos lá, de novo Tem que ser umas quatro Bora Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aê, tiramos a armadura dele Perfeito Ah, esse aqui já foi também Vamos lá Toma na cara Eita, nós Me matou antes de eu acabar com ele Nessa fase daqui a gente vai morrer muito Eu acho, hein Vai nada, vai nada, vai nada Ó, o Nitrão Só pra você ter uma ideia Como você é bolado Eu não vou morrer mais de uma vez Quer ver? Me ajuda a derrotar essas paradas, meu Eu vou, tô ajudando aqui Calma aí, ó Ó lá, ó lá, ó A Estela vai ajudar Você vai ver aqui, ó Vou derrubar eles aqui, ó Agora com o meu poder Eu não vou morrer de uma vez Porque eu sou a Estela agora Aí, ó Mas você tá dando dano? Eu tô? Oxe, como não? Tô acabando Eu tô detonando com eles aqui, ó Ó lá, ó lá Já vai embora Vazou Pronto Agora Precisamos usar o estilingue Pra acabar Com aquele porco pilantra É isso mesmo? Espero que seja Eu acho que é Eu tô indo até lá Eu não sei se é, mas Eu acho que eu vou Mira nele Pode atirar Vai! Tô indo! Aê! É isso mesmo Aquele porco lá Jogador de De É, é, é Ele é jogador de queimada? De queimada, é verdade Ou seria de passarada É, pra quem não sabe É, no último episódio A gente lutou contra ele Com Com queimada com ele Beleza Vamos lá Só Eu vou acabar com esse porco Pilantra Devolve os ovos Do povo, rapaz Tem que virar certinho Toma! Devolve o ovo do povo Vai lá, Luan Vai lá Eu vou lá pra te mostrar Como é que fica Calma, eu vou também aqui, ó Ah, beleza Já vai, já Pera, deixa eu só tirar Mais uma vez, então Meu Deus, ele joga a bomba Vai tirar a bomba Nos seus porcos, rapaz Ah, não! Você errou Vai lá, Luan Vamos ver Deixa eu ver como é que é o negócio Vai lá, Luan Deixa eu ver Aê! Bula! Que legal O olho do porco lá do balão Ele até vira, né? Que legal Toma aqui Seu pilantra Aê! Levou Levou, rapaz Levou, rapaz Será que você usa o Chucky? Será que dá mais dano? Deixa eu ver aqui Vamos ver Ah, não sei Vai! Vou atirar em você O teu porco é um fedido Peraí, peraí, peraí Aqui, ó Aqui, ó Calma aí Aqui Aê, nossa Tamo quase acabando com ele Vamos lá Vou acabar com ele Super Bomba Doritrão Plaster Power de Bunset Toma Ah, não Já era, você quer? Aê, acertou, acertou Você quer se eu quiser acertar, Luan? Eu vou acabar com esse porco é hoje Peraí, será que a gente derruba ele do balão Depois que a gente acabar com a vida dele? Ai! Ai, ele me jogou uma bomba Ele tirou a bomba em você, Luan? Cuidado, Luan Sim, e pegou em mim Meu Deus Caraca Ai, se você tentar tirar ovo nele com a Matilda Será que dá certo? Acho que não, deixa eu ver Tenta aí, tenta aí, vamos ver Vamos lá Ai, meu Deus Ai, quase que eu não acertei Só acho que eu tava com o Chuck Ah, não chega? Ixi Acho que não, deixa eu tentar Deixa eu tentar Vamos ver, vamos ver Nossa, quase acerta Quase que acerta É, não chega, eu acho É, acho que não é feito pra acertar também Vamos lá Agora acabou Acabou com ele? Acabou? Não sei Faltou um tiquinho de vida Acho que não, acho que não Acabou sim Aê! Aê! Bombamos o porco pilantra Sai fora, porcão feio Levamos ele Olha lá Ah, tá bolado, é, fio? Quer brigar, amigão? Quer brigar, Alô? Quer brigar, Alô? Quer brigar? Vamos lá Vamos dar uma mano nisso Vamos lá Bomba, eu sou o bombão aqui, rapaz Vai, briga comigo Ele deu um soco Ele deu um jab na minha cara Ele deu um soco na minha cara Eu não vou morrer mais uma vez Eu falei que não vou morrer Vou virar a Estela aqui agora Ele é maluco Ah, tá vendo, até você gostou da Estela No final das contas Que isso? Ai, ele deu um super pulo Ele é doido Meu Deus Você é o porco feio Toma Toma aqui Olha, e se a gente derrubar ele? Eu não sei Acho que não vai funcionar Eu não sei Ai, ai Esse poder dele é forte, velho Esse poder dele Ele usa o poder da banha Toma, toma aqui Cai, cai, cai Cai, porcão Cai, porcão Vamos lá Vamos, derruba ele Derruba ele Vamos lá Cai, porcão Ah, não, não, não Foge, foge, foge Isso aí dá um super impacto Isso aí O nitrão, como disse Não vai morrer mais, gente Vamos lá, vamos lá Não vai morrer mais Derruba Eu sou imortífero Ah, não Sai de perto Caraca Ele é OP Acaba com esses pequenos, hein, Lô Pelo menos Ah, não dá pra derrubar ele Toma, toma É, não tem como não Oxe Ah, ele ficou mais bravo, eu acho Meu Deus Ah, não, velho Ele chamou aqueles grandes Quatro Meu Deus Vamos lá, Lua Vamos lá Meu Deus do céu Calma, calma, calma Vamos lá, vamos lá, Lua Vamos lá A gente consegue, Lua E o super explosão Vamos lá Vamos acabar com esses porcos Que lá Acabou Sai fora Olha o chefe dele Eita, matou eu Eita, nós Eu achei que ele ia morrer mais Morri Sai Sai fora Porco feio Beleza Calma, a gente vai acabar com os porcos Vai acabar com os porcos, Lua Não preocupa não Vai lá, Nito Vai, eu vou acabar com o chefe Acerta ele Eu vou lá acertar ele Sai fora Teu bicho feio Levou na cabeça já Já tirou metade da vida Calma aí, deixa eu ver o que dá pra fazer Vou soltar Vou correr o Red aqui um pouco O Red Que deve ser bom também contra ele Toma Toma aqui Ai Vai dar soco nos teus porcos, rapaz Ah, não, velho Vamos ver O que ele vai fazer agora Que isso? Ah, não, ele pegou Não Oxe O cara tá voando Que vilandra Pô, mas esse porquê é forte, hein Esse daí Meu Deus Ele tava sofrendo Ele tava voando com o rei ali Que é grande Eu não sei E agora? Como é que vai enfrentar ele? Agora eu acho que é coisa aérea Ah, não Sai Ah, mas tem que virar Matilde, é isso? Eu não sei Calma aí Tem muito porco Sai fora Sai fora Vamos lá, Lua Vamos lá Vamos lá, molecote Let's go Super esposa Ah, velho Eu explodi e morri antes disso Aê Derrotei um Boa, boa Toma Aê Foi-se Foi, molecote Vamos lá Boa, boa, boa Super esposa Boa, boa Vamos lá, vamos lá, Lua Ai, caraca Aqui, ó Tem só um aqui agora Aqui, ó Eu acho Toma, toma Aê Será que ele vai voltar aqui pra brigar com a gente? Voltou Olha lá, lá, lá Ah, você voltou pro seu fim, amigão Tu voltou pro teu fim agora Ah, não, velho Da onde que apareceu esses daí, velho? Da onde tá aparecendo tanto porco? Vai, vamos lá Eu não sei Ai É, apesar que aqui é a base secreta deles, né? É, onde é? Vamos lá, vamos lá Eu vou tirar Eu vou acabar com ele também Eu vou acabar com a TNT Quer dizer, explosão nele Toma Ah, não, velho Meu Você viu, ele bateu na gente exatamente antes de a gente explodir, você viu? Eu vi essa parada aí Ele é esperto, ele Rapaz do céu É, ele é o rei, né? É verdade, é verdade Realmente aqui E fora que ele é o rei da queimada também, né? Você reparou também Toma Pois é Aê Não Ai Aí eu vou morrer de novo, velho Eu vou morrer de novo Não se eu virar a estrela agora Aê Vamos lá Pancada no rei Pancada no rei Tamo quase Pancada Tamo aqui, tamo conseguindo Sai de perto, sai de perto lá Ah O homem vai ser levado O homem vai ser levado pelo poder dele Pelo amor de Deus Toma Tamo aqui Eu vou acabar com ele Vamos lá Vamos lá Ai Dá um soco Olha, rapaz Ele me deu um murro Eu vou acabar com tudo, seu porco de filatra Eu sou o nitrão aqui O pássaro mais poderoso do universo Vamos lá Vamos lá Toma aqui É um dos melhores personagens, eu acho, hein? É, é, ele é bom também Deve dar bastante dano nele, né? Toma É que o meu é bom que ele não vai morrer, né? Aí, ó Tá vendo? A Estela é boa que não morre nem que a vaca tussa Bora lá, Lua Bola na cara dele Vai, Lua Deixa que eu acabo com o homem Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Vamos lá Vou descer o fight ele aqui, meu parceiro Vamos lá Vamos lá Ai, vem cá então, amigão Vem cá Achei que eu acabo com ele, Lua Achei que eu acabo com o homem aqui Pode deixar com o homem Pode deixar comigo Deixa comigo, Lua Que eu vou acabar com ele com a Estela aqui agora Que eu vou mostrar que você é poderosa Vamos lá Sai, fora Imagina dele ter em segunda vida Tá caindo no chão Não é possível que ele tenha em segunda vida, né? Que isso? Ou talvez sim Talvez ele tenha em segunda vida mesmo Que isso? Ah, não Se ferrou, porcão Se ferrou Cara, ele foi detonado pela própria TNT Que tonto Meu Deus Caraca, explodiu tudo lá embaixo Ih, ganhou uma coroa, hein? Vamos pegar essa coroa Eu quero pra mim É meu, hein? É meu É meu Eu quero essa coroa pra mim Eu quero esse negócio É meu, né? É meu É meu É, vamos brigar pra ver quem vai ter essa coroa então, hein? Ah, ah não Ah, ah não, velho O porquinho lá pilantra tá levando nossos ovos Ah, não, cara Eita O que é isso? Não sei também Ô, quando que a gente vai desboquear o outro? Ah, esse aí mesmo É o pergêncio Ah lá, o cara O que que vai acontecer? Ah Ah, coitado Se ferrou, pequenininho Isso é pra aprender a não levar nossos ovos Detonou com ele Acabou com o menino Acabou com o porquinho, Lua Acabou com ele pra aprender a lagar de ser tonto, filhão É isso mesmo Bem feito Isso daí E agora? A gente com o cicamentão A gente conseguiu pegar os ovos Apesar que a gente bateu daquele jeito lá Pera aí, vamos ver Não era pra quebrar os ovos, não? Olha aí Ai, conseguiu Ah, recuperamos tudo Conseguimos Tá tudo reunido Os Angry Birds estão todos reunidos Caraca Conseguimos Além de salvar todos eles também Conseguimos salvar todos os ovos também Desse negócio Meu Deus Caraca Conseguimos salvar todos E eu quero testar o poder do Tarencio ainda Que ele deve ser Terêncio Terêncio Nome difícil aí Lourencio Não sei o nome dele Lourencio Caraca Que top, velho Conseguimos E aí, o que é isso? O que é isso? Oxi O que aconteceu? Eu não sei Ué O que aconteceu? Será que vai ter uma segunda batalha Ele vai virar um super robô gigante Tipo um Megazord? Mas a gente já tá lá na vila Não, mas é verdade, né? Realmente faz sentido aí Eu não sei o que tá acontecendo Olha lá Olha lá Eita, Lua Ele voltou Eita Vai ter Angry Birds 2 no Minecraft Tomara, tomara Gostei demais Gostei demais Deixa eu ver o seguinte aqui Olha Eu sou o Tarencio agora Oi, pessoal Tá gostando do vídeo? Bem Eu e Batatinho viemos aqui Especialmente Pra te lembrar Que temos vídeos Especiais todos os dias Às meia e meia Às quinze E às dezoito horas No canal Então Eu estou te esperando aqui Esses horários Agora Bora voltar pro vídeo Ok, ok Estamos aqui já na nossa vila E dá uma olhada Meu modelo Pode falar Pode falar Passarinho dourado É mesmo Que bonitinho Olha o passarinho Que ficou Ué Mas peraí A gente não Ué, pera um segundo Não tá com o porco lá? O porco ele levantou Eu acho que é uma réplica É, pode ser também, né? Será que ele Isso aqui vai se tornar Tipo, a princesa Dos passarinhos? Eu acho que não Mas sei lá Ô, mas Olha só E deu pra ver uma coisa também, né? O Terêncio realmente é bem maior Do que o da bomba também, né? Mesmo assim Olha aqui, ó Vamos lá Caraca O nosso poder Dar uma super assim, ó É, rolo compressor, né? Rolo compressor aqui E mudou alguma coisa na vila Fora aquele espaço lá? Ou tá a mesma coisa, será? Aqui tá a mesma coisa É, tá a mesma coisa Aqui, ó Tem cinco ovos, Nito Tem cinco ovos aí? Sério? Olha aqui Deixa eu ver aqui Ah, os nossos É verdade, né? Aqui, ó Dá pra colocar vários aqui Ou outra coisa aqui Deixa eu ver uma coisa Vamos ver as animações com o Terêncio Será que ele consegue dar um abraço aqui? Ah, consegue dar um abraço na gente normal? Não, eu quero ver agora Aquele cara lá Que dá um tapa na gente Vamos ver se ele dá um tapa no Terêncio Se ele tem coragem Vamos ver Deixa eu até lá Vai lá O duro do Terêncio Que ele é meio lerdo, né? Vem cá, dá um tapa em mim, vai Ih, ele consegue Ô, Lidro Olha aqui Tem a Matilda aqui, olha Tem? Agora tem a Matilda? Ela tá meditando Que legal E olha Uma arte que o Terêncio fez Deixa eu ver Onde? É mesmo? Ah, que engraçado Ele tocando um pássaro ali A Matilda, né? É a Matilda É porque O Terêncio e a Matilda é alguma coisa? Eles são tipo Marido e mulher? É, marido e mulher Será? Tem filhotinhos do Angry Birds 2 Ah, que legal Que top Caraca, mas é muito da hora Que isso Terêncio aqui Ficou muito, muito dica Olha, tem todos os personagens agora É mesmo, é Agora a gente tem tudo aqui Tá, eu queria só testar um pouquinho O Terêncio pra ver Como é que é os poderes dele Em si lá no jogo aqui Calma aí Só queria na No Classic Mode? É, no Ah, não, não, não No Missão Mode Vamos no primeira fase Só pra testar aqui Depois a gente Dá uma saída Só pra testar Vamos dar uma testadinha Pra ver se É da hora os poderes dele Caraca, velho Certeza Que ele com certeza Deve ser o mais O que dá mais dano, né Porque o cara É gigante Vamos lá Só pra dar uma testadinha aqui Vamos ver, vamos ver Rola o compresso Oxi Ele não quebra Olha o tamanho do cara Ele não quebra, Luan Você tá de brincadeira Vira o head aí, Luan Rapidinho Pra gente testar aqui Abre aí Cara, você tá de brincadeira Só o head Pra quebrar isso aqui Você tá de zoeira Com a minha cara, velho Bom, mas Vamos falar assim, ó Ele quando ele rola Ele é bem rápido Tem que admitir isso É, pois é Cara Olha só os porquinhos dormindo Esses porquinhos aí A gente enfrentou no começo Imagina agora Que a gente tá super experiente O negócio, mano A gente tem quase É, é, é Doutorado aqui em Ague Bird Agora Nossa Nossa, mas é um hit Cara, ele amassa Vamos ver agora, Nito Agora que eu vou ver aqui Vamos ver, vai Ah Toma Ele amassou os bichos tudo Deixa eu ver esse grandão aqui Nossa Cara Ele amassa com o que? Bicho Simplesmente Ele é com certeza O mais poderoso Dos Ague Bird Cara, você viu, Nuan? Ele amassou até o grandão, cara Meu Deus Nossa Aqui, ó Aqui Tem um aí? Ah, não tem como derrubar assim, né? Tem? Não tem? Deixa eu virar a Matilda aqui Vou derrubar ele com a Matilda agora Calma aí, ó Calma aí Ai, ai Droga, eu errei Eu errei Tá ruim, hein? Tô ruim de mira Tô ruim de mira Acabei com ele Deixa eu ver aqui, ó Vou de tenente de novo aqui Acho que vai aparecer mais agora, né? Ah, aparecem aqueles lá Eu queria enfrentar um daqueles de armadura também Mas eu acho que Acho que aí ele não consegue enfrentar não É, demora muito pra aparecer É verdade, verdade Tá, olha só Nossa, mas ele é muito top Porque ele amassa tudo E com certeza Sem sobra de dúvidas Né? Não preciso nem falar que ele é o mais poderoso de todos Se tiver 100 daqueles porquinhos Ele consegue enfrentar os 100 dos porquinhos Por isso que ele até foi desbloqueado por último, né? Senão acho que ele é tão OP Que aí deixa o jogo sem graça, né? Pois é Olha isso daqui É aqui Olha isso aqui, cara Ele amassa qualquer bicho que tiver na frente aqui, ó Deixa eu ver se tem algum Alguns mais aqui É, é... Porquinhos pra gente enfrentar aqui, ó Deixa eu ver se tem bastante aqui Vamos ver pra frente Cara, aqui, ó Vou amassar o grandão aqui, ó Cara, eu amasso o grandão, velho O grandão Não tem como não Ele é muito poderoso, gente Mas é isso, pessoal Olha só Essa daqui foi a nossa série de Angry Birds Aqui no Minecraft Se você gostou Já sabe Deixa aí o seu beijo e um like Que é muito importante Bora se inscrever aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo E muito obrigado, Luan Por ter participado da série Foi muito top Um grande abraço Valeu, falou E nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau